Hum, fome! Espero que a comida seja boa, pelo menos. Nossa, eu também, eu adoro comida. Hum, eu espero que ela me dar ainda, além do buffet. Nossa, que magoinha, gente. Ai, o que você tá fazendo assim? Já são 8 horas, a gente vai sair daqui a 10 minutos. Gente, calma, eu tô pronta. Ah, você tá bom? Não era tão legal. Eu achei bem fofo. Não sei. Te vivo.